A Secretaria de Segurança Pública, através da DEPRE, deflagrou nas primeiras horas de hoje uma mega operação na região norte do estado. Sete pessoas foram presas até o momento. Eles estão exatamente aqui atrás, as pessoas que foram presas hoje cedo na operação. Barro a vento, a polícia já conseguiu apreender cerca de 80 quilos de drogas, seria exatamente dessas pessoas que estão sendo presas, de outras pessoas que já foram presas durante esse período. E a operação hoje é fechando com mais sete pessoas presas, são eles. A Erlani, a Faela, Chico, o Fábio, o Bruno e o Jean. As pessoas que foram presas até o momento aqui na operação realizada pela DEPRE. Qual a tua participação com o tráfico de drogas na cidade de Parnaíba? Eu nenhuma. Tu tá sendo preso por quê então? Eu tô sabendo não. Tá sabendo não? Tá cometer algum assalto, algum tipo de crime? Eu não. Você, qual a sua participação? Qual a sua participação? Ele tá sendo preso por quê então? Dois, que não sabe. Então por que ele tá se escondendo na cara, se tu tá dizendo que tá inocente? Olha uma revocada na casa aqui, não podeu brigar. A inocente mostra a cara, não tem medo de mostrar a cara. Obrigado por mostrar a minha cara. E você, qual a sua participação? Pode ser também não. Ninguém sabe de nada aqui. Eu não sei não. O delegado disse que você tá envolvido com o tráfico, que aí? Eu disse que ele disse. Você tá então, você confirma. Eu não sei não. Eu não sei não. Então... Você tá até querendo? Eu não sei. Eu não sei. Eu sei. Obrigado.